A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Olá, bom dia! Hoje é dia 8 de janeiro Vamos aqui para o nosso devocional Título de hoje Você recebeu um prêmio Todos conhecemos a história de um homem muito simples que fez grandes milagres Contam que tal homem dizia ser o filho de Deus Entretanto, poucos acreditavam nas coisas que ele falava Julgavam ser ele um simples filho de um carpinteiro e não imaginavam que ele morreria em uma cruz Ninguém pensou que tal homem, mesmo sendo humilhado e desprezado, seria pendurado no madeiro Ninguém imaginou que, depois de morto, tal homem ressuscitaria Essa é a história de Jesus Cristo Deus jamais desperdiçaria a vida de um filho Então, para que tudo aquilo ocorresse com Cristo Deveria haver um maravilhoso propósito Afinal, por que Deus mandaria seu filho para sofrer e ser desprezado pelos homens durante 33 anos e meio? Primeiramente, precisamos entender que Pelo fato de sermos pecadores Somos pessoas alheias às coisas de Deus Somos pessoas separadas do Senhor E, por sermos pecadores Nós vivemos em pecado Por isso, Cristo morreu e ressuscitou Para solucionar esse problema A vida de Jesus nessa terra Tinha o objetivo de retirar-nos Da posição de pecadores Nós somos pecadores Desde o momento em que Desobedecemos ao Senhor no Éden Nas pessoas de Adão e Eva Então, a morte e a ressurreição de Jesus Foi o tratamento que Deus providenciou para nossas vidas É por isso que Jesus não viveu Não morreu e não ressuscitou em vão Houve um motivo para cada etapa da vida de Cristo Ele morreu para satisfazer a justiça divina e beneficiar-nos Todo o sentimento foi transportado para Cristo No momento em que ele foi pendurado no madeiro Ele suportou por nós Todo o dano que o pecado trouxe O nosso problema de separação de Deus Foi resolvido por Cristo na cruz Por que não sentimos diferença alguma E parece-nos que nada muda em nossa vida? Podemos comparar essa situação de esperar Com um prêmio de loteria? Imagine que você possui o cartão premiado E o prêmio está à sua espera Sua vida continuará sendo a mesma Até que você vá ao banco e retire o prêmio Cristo já morreu por nós Nós temos um prêmio a receber Mas até irmos a Deus e aceitarmos Jesus como nosso Senhor Continuaremos sendo a mesma pessoa e tendo os mesmos problemas Será apenas nesse momento Que os nossos pecados serão perdoados E receberemos o prêmio Que é a salvação e o perdão Bom dia Deus abençoe Deus fala com você Música 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 Música